Nova, Kevin Cris Ela me quer, mas ela nunca tá na sombra Dividir a vibe, nem precisa do Colômbia Mas quando eu trago a brava, ela entra na onda Se ela fumar, fica já padona Ah, quando a gente se encontra Dá fogo na marijuana e toma tom, toma tom Ah, quando a gente se encontra Bate forte o desejo e a saudade volta Ah, quando a gente se encontra Dá fogo na marijuana e toma tom, toma tom Ah, quando a gente se encontra Bate forte o desejo e a saudade volta Pode brota aqui em casa E vem cheia de tensão Mas começa nessa E termina no colchão Eu quero te ver só, que se tá Quer ver o Chris né, Pensou que não ia ter aquela melodia calminha? Então toma Ô mulher, Sei que tu está com vontade Maldade seu olhar quando tem fogo Foda esse teu jeito louco, Saindo do banho e aberto mais um bolto Começa tudo de novo, de novo, de novo, de novo, de novo Muito bom, essa menina é uma pressão Muita vaga com desvadição e fogo Começa a prorrogação, é possível que ainda tem muito jogo Desce um pouco mais e vira de costas Rebola pro pai, disse o que tu gosta Desce um pouco mais e vira de costas Rebola pro pai, disse o que tu gosta A gente tava tentando se ver, mas os horários são diferentes O bom é que quando acontece fica de verdade o bagulho envolvente Ah, quando a gente se encontra Dá fogo na marijuana e toma, toma, toma Ah, quando a gente se encontra Bate forte o desejo e a saudade volta Ah, quando a gente se encontra Dá fogo na marijuana e toma, toma, toma Ah, quando a gente se encontra Bate forte o desejo e a saudade volta Quer ver o creche, pô? Ah, quando a gente se encontra